Poderão receber as doses os caminhoneiros, os trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, além de população privada de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. A vacina é aplicada em unidades básicas de saúde de Votorentim. Também podem receber as doses idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puéperas, professores, pessoas com comorbidades ou com deficiência.